De todas as perguntas que a Marvel deixou em aberto, tem uma que tá realmente me tirando o sono, cara, na boa. Onde diabos a Capitã Marvel teve todos esses anos? Ei Nerd Trance, Peter aqui. Ano que vem a Brie Larson vai dar a vida a Carol Danvers, cara mais conhecido pra vocês aí como Capitã Marvel. O Kevin Feige! Ele disse que ela vai ser de longe a personagem mais forte que a gente já teve. Foi ele que falou isso, não foi eu, cara. Nos quadrinhos eu já falei que ela não é assim, mas no filme ele falou que vai ser, o cara manda, né? A atriz inclusive disse que ela pode mover planetas, também já falei isso aqui. Mas a gente não sabe se isso é literal ou não, né? Não sei se ela pode mover de repente, né, como governante, ou de repente empurrando, não sei, cara. Ela pode estar exagerando, lógico, mas se ela é mesmo a mais poderosa de todas, quer dizer que a gente vai ter algo ainda mais épico do que Homem de Ferro e Doutor Estranho contra o Thanos. Mas isso também quer dizer que ela podia ter resolvido um monte de problema, concorda? Imagina, por exemplo, ela na Era de Ultron. O filme teria durado meia hora, cara. Ou então no Guardiões da Galáxia 2, o Ego não teria nem começado a dominar a galáxia, na boca. Imagina ela inscrita no E-net, que coisa louca, vai pegar o embalo pra ver se eles pegam você no livro, né? Clica no E-net, clica no sininho também, né? Escrita na inscrição, e deixa o like também, não esquece, por favor, né? Por favor. Valeu. O filme da Capitã Marvel vai se passar nos anos 90, época que você era um protozoário. Nem isso, né? Eu não sei, a maioria acho que não. Ou seja, cara, ela já existia e estava em algum lugar, fazendo alguma coisa, né? Que eu espero que seja muito importante, porque os heróis definitivamente precisaram dela durante esse gap em poder dos anos 90, cara. Muita coisa aconteceu. Por que que o Nick Fury não ligou pra Capitã Marvel assim que o Locke e o Chitauri invadiram Nova York? Ele só ligou quando o Thanos está no download dele. Ah, não, agora eu vou ligar, agora tá tranquilo, eu vou ligar. Porra, não teve ameaça antes disso? Agora que o Nick Fury ativou aquele pager e fez um SOS galáctico, a Capitã Marvel está a caminho, está chegando. Caraca, não tem nada a ver em Gerald Jones. Enquanto ela chega, vamos dar uma colher de chá, né, galera? E a viagem deve ser longa, entendeu? A gente tenta responder o seguinte. Onde diabos a Capitã Marvel teve todos esses anos? A teoria mais popular a Capitã Marvel esteve pela galáxia. A teoria mais comum é que a Capitã Marvel vai pro espaço no final do filme solo dela. e a mensagem do Nick Fury foi basicamente, volta pra casa que deu ruim o próprio Kevin Feige já falou que abre aspas grande parte do filme se passa no espaço sideral, como você poderia esperar que fosse um filme da Capitã Marvel fecha aspas então a Capitã provavelmente vai continuar lutando né, nas muitas guerras aí dos Kree depois do filme dela, concorda? ela já devia estar ajudando os Kree é, que coisa chave falar Kree e vai voltar, depois que acabar o filme volta lá pra ajudar os Kree, a gente pensa nisso talvez tenha sido a própria Capitã Marvel que conseguiu a trégua entre os Kree e os Chandarianos né que a gente viu nos Guardiões da Galáxia a gente pode ver isso, que vai acontecer antes né, nos anos 90 pode ser que leve tipo semanas, meses galera, até de repente alguns anos pra Capitã Marvel viajar de volta pra Terra que faria dela inútil nos outros filmes dos Vingadores por uma ameaça assim urgente, nem adianta chamar ela né, mas agora que deu ruim pro universo inteiro e os poucos Vingadores sobraram tão divididos é melhor ela vir, cara, não importa quanto tempo demore pra chegar pega mesmo o Uber espacial, quer dar um jeito, chega rápido quando perguntaram pro Kevin onde a Capitã Marvel teve ele simplesmente respondeu algo do tipo mas isso também muda bastante o papel da Terra na galáxia da Marvel em 2014 James Gunn, diretor dos Guardiões da Galáxia explicou porque ele não queria o novo naquele momento ele disse o seguinte, abre aspas eu não quero o Nova agora porque acho que o Quill ser o único terráqueo é importante e isso é melhor pra toda audiência dos filmes em vez de só pra um punhado de fãs do Nova, fecha aspas, ou seja galera os terráqueos dos filmes estão boiando nos assuntos dos ETs, tanto quanto os espectadores né então fica mais fácil explicar tudo nos filmes, mas agora o Peter Quill não é mais um único com sangue humano viajando pela galáxia e vai mudar um pouquinho esse cenário a não ser que... Outra possibilidade, Capitã Marvel está no reino quântico outra hipótese é que a Capitã Marvel está na verdade no reino quântico esse tempo todo o reino quântico apareceu pela primeira vez no primeiro filme do Homem Formiga como uma realidade que todos os conceitos de tempo e espaço se tornam irrelevante, já falaram isso, a gente já conhece melhor essa dimensão graças ao Homem-Formiga e a Vespa e graças a esse vídeo que eu expliquei aqui nesse carro já decorei o lado, mas a Marvel ainda não explicou em detalhes a pseudociência do reino quântico, o Homem-Formiga e Vespa explica que existem diferentes níveis né tipo camadas mas a cebola tem camadas, entendeu? nós dois temos camadas a Janet foi resgatada num deserto além do vácuo, então galera como se não bastasse o tempo a gravidade não existirem no reino quântico existe também uma porrada de coisa que a gente não entende ainda, como aquele vórtex temporal que eles falam no pós-crédito lá, que a Janet falou no pós-crédito, elas só, cuidado aí, você entra nesse vórtex aí tu vai ser, vai pra outra de outro tempo mas eu também expliquei já sobre isso aí nesse card aqui, porra, me ajuda em renabelar, já foi dito também que o reino quântico vai ligar o Homem-Formiga e a Vespa na Capitã Marvel, ano passado cara, o doutor Spyros Mikalakis, que é um físico quântico que trabalha como consultor da Marvel, Marvel tá consultando, rapaz, nego de verdade, que ele acha que o reino quântico é um conceito interessante, ele disse o seguinte, abre aspas tem diferentes formas para algumas dessas ideias aparecerem nos filmes em alguns anos, não só no Homem-Formiga, mas também na Capitã Marvel e todo o universo cinematográfico da Marvel, pelo visto cara, o reino quântico vai aparecer na Capitã Marvel e vai ser usado também para as viagens no tempo dos Vingadores 4, falei mais dessa teoria nesse vídeo aqui no card, também vai lembrar cara que uma das roteiristas, a cor roteirista da Capitã Marvel, a Nicole Perlman, ela falou que a origem da heroína foi um pouco alterada, porque a Marvel acha que a origem dos quadrinhos é parecida demais com Lanterna Verde, a gente ainda não sabe exatamente quais mudanças foram feitas, mas isso combina com os comentários sobre o nível de poder da Capitã, sacou? Pô, ela vai ser muito poderosa, a gente pode botar nessa origem aí pode ser que a origem dela nos filmes esteja ligada ao reino quântico né, que a energia quântica que a gente viu no Homem-Formiga e a Vespa seja fonte de poder da Capitã Marvel, seria bacana hein galera? E ela também está ligada aos Kree, que fazem experiências com energia quântica nos quadrinhos, olha que bacana, Kree lembrando é raça de alienígena do Rona né, aquele cara azul não lá, então pode ser que o Hank Pym não seja o único que estudou o reino quântico nas últimas décadas Galera, se a Capitã Marvel tiver mesmo ligada ao reino quântico ela pode ter ficado por lá nos últimos anos, isso explicaria até mesmo porque ela não envelheceu entre o filme solo né, o filme dela sozinho e os Vingadores 4, que ela vai estar com a mesma cara o Kevin Pym sugeriu que a Janet só envelheceu porque ela não entrou no coração do reino quântico, então repara, ela, a Janet envelheceu, ficou com aquele cabelo branco lá porque ela não estava no coração do reino quântico, é onde todas as leis da realidade se quebram, mas se a Capitã Marvel fosse mais a fundo que isso ela envelheceria num ritmo muito mais lento, ou talvez nem sequer envelheceria porque ele é tipo eu, rostinho lizinho, cheio de botox, tô de louco, e como os Vingadores conseguiram um jeito né, de se comunicar com o reino quântico no homem, formiga e vespa, pode ser que o pager do Nick Fury faça a mesma coisa né, manda uma mensagem lá pra dentro do reino quântico, por enquanto galera a gente só sabe que a Capitã Marvel vai dar um rolé né, pelo espaço e que o reino quântico vai aparecer também, se ela ficou pelo reino quântico, o Peter Rui continua sendo o único humano no espaço aí fora né, na época do primeiro Guardiões da Galáxia né, e isso também faria o homem, formiga e a vespa e a Capitã Marvel serem a ponte perfeita pro Vingadores 4, agora a galera só espera a Marvel soltar mais pistas, sacou, em algum trailer, vai rolar trailer, em breve né Certamente que sim Até lá galera, liga aí o sininho pra não perder nenhuma novidade do Teoria do Mundo Nerd Clica aí, se você ainda não é inscrito no canal, não tem problema, ó, ó, clica aqui agora cara, você vai se amarrar, vai por mim clica aqui agora, fica comigo, todo dia vídeo nerd, já clica no sininho pra você não perder um vídeo Sempre notícia nerd, você assiste se você quiser, lógico, mas pelo menos você recebe né cara Obrigado cara, abraço, fui!